Galera, hoje a gente vai testar apenas heróis novos, porque eu coloquei algumas addons novas aqui. Eu testou antes de colocar, né? Testei, eu sei tudo que vai ter aqui, vocês não sabem nada. Tá vendo, senhor? Tá vendo? Acabou. Tô vendo? Aqui acabou. Eu tive o Pumba pra me interessar. Você que me mandou uma das addons, alta! Não, é que eu faço o mesmo, gente. É que eu cato as addons dele, entendeu? E ele catou, hoje ele gravou um vídeo de Superman. Ele catou a Moseley. Eu baixei do site, a tua tá desatualizada, só pra te avisar, tá? Ó, ainda criticou! Ainda criticou, pegou e falou, gravei uma versão melhor que a sua. Deixa eu fechar aqui, desatualizada. Vou fechar agora, então, galera. Vamos lá baixar, demorou, mano? Não, não é que tá desatualizado. Não, não. Quando o Traor tá desatualizado, vamos fechar aí, mano. Vai, três, dois, um, fechei, né? Galera, aproveita e clica aí embaixo no botão de gostei pra gente chegar em 4 mil likes e continuar saindo vídeos de heróis, beleza? E vamos lá, gente. Quem vai ser o quê aqui, ó? Eu vou ser a força do Sukuna, meu irmão. Deixa eu ver. A força do Sukuna. Eu quero ser a florzinha. Qual que é a força do Sukuna? Ali, ó, o Ritendo no nome, tá ligado, mano? Mas aquilo é uma lança, não é uma força. Ah, eu vou ser o coisa do Sukuna, mano, basicamente. Eu vou ser a força do fazendeiro, meu irmão. Eu sou a florzinha. A florzinha. Vamos lá, então, quem começa? Vai, fala dela. Fala dela. Eu sou o segundo. Vai, Xerá, pode escolher o lugar que você quer ir, vai. Eu quero ir nesse bloco aqui porque ele me dá nostalgia por algum motivo. É, se você não quer, você pode passar pro outro, beleza, Chiquinho? Fechou, fechou. Vai, pode abrir. Eu abriu esta porta. Hercules, Hercules. Não é o Hercules, é o Hercules. É o Hercules. Essa armadura a gente nunca usou na história do canal. Você quer jogar de Hercules ou não, Chiquinho? Cara, pode ser, vai. Como a gente nunca usou, eu acho que é legal usar essa armadura. Quem via esse desenho antigamente? Eu não vi, juro que eu não vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi, eu nunca vi, eu era muito bom esse desenho. O que você faz, Chiquinho? Nada. Nada. Nada, eu não tenho nenhum poder. Ele é forte. Ah, se é um pouquinho mais... É, dá. Tá, eu vou abrir. Não quero, Trevor, pode jogar, tá bom? Mosquito! O Trevor vai ser o mosquitão! Mosquitinho, né? Meu Deus, que negócio do Cursed. Meu Deus, mamãe! Mamãe, eu posso dormir com você? Eu tô com medo do Trevor Mosquito. Meu Deus, Trevor Mosquito, mano! Eu vou deixar o invisível pra mostrar pra vocês como é que eu sou realmente. Ai, credo! Já testaram essa armadura? Não falaram? Não. O Trevor testou, mano. Meu Deus, que coisa horrível, mano. Olha o que eu vou jogar, que da hora, mano. Ah, só que eu sou o pai... Homem radioativo. Mano, eu tenho... Eu sou tier 9. Olha que legal, enfim, o jeito que você anda. Pera, por que eu olho assim? Pega o pai. Toma, toma. Você é tipo um zumbizão. Toma, pera. Radioativo bin. Toma, Lins. Que louco! Eu vou... Tira, vira, tira. Lance em mim. Dá poison, não. Lance em mim, lance em mim. Ah, será que no Trevor eu tiro, pelo menos? Lance em mim. Ah, o poison dá um pouquinho. Ah... Eu sou o tier 10, tá? Não, eu sou a nave. E o Trevor tem algum poder? Eu tenho, mano. O poder de... Ele tem que abrir, né? Não, ele tem. Eu tô lá, mano. Eu tô com o Optifine lá na cara, lá nele, mano. Vendo o que ele tá fazendo, tá ligado? Radiação ao Tio Ghost. Deixa eu ver. Que louco. Olha o barulhinho. Frago, meu mãe. Crachou. Crachou, mãe. Crachou. Ah, crachei o mundo. Parabéns, Alvinho. Boa. Nem eu crachei meu mundo hoje, mano. Tá ligado aquele meme do... Do Superman? He's to... Man. Trevor, depois... Tem que colocar esse meme depois de dois segundos. Alguém faz aí. Alguém faz uma edição aí com esse meme. Faz o Wolf. Faz um shorts do Wolf fazendo isso, mano. Trevor, depois de crachei meu mundo um bilhão de vezes. He's to... Faz aquela música lá. Eu lembro beijos blues depois... Ah, essa é a nova. Fica paradinho. O que foi, mosquitinho? Vai. 3, 2, 1... E vai mesmo, galerinha, mano. Peguei o mosquito aqui, ó. Vai lá, Gerardel, até ele. Deixa eu comer uma carinha. Quanto de dano eu te dei, Teren? Tudo, mano. Tudo. Você tem uma barra inteira? Não, eu tenho dois corações, Chiquinho. Ah, tá. Tem dois corações, mas quando eu tô... Eu tô com defesa aqui, eu sou imortal, Tereno. Ai, 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 ai. Para, para. Não gostei. Toma, 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 toma. Vai fora! Toma, 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 toma. Chato, 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 chato. Ah, cadê o mosquitinho, mano? Mano, ele é forte ou xará, mano? Mano, ele é muito roubado, mano. Meu Deus, eu matei o vídeo. Mano, ele me deu uma marretada, mano. Mano, o que é isso, mano? Eu te vi o mosquitinho, cadê tu? Hum, ok. Nossa, mano. Mano, o mosquito... Eu consigo ver o mosquitinho. Nossa. Ah! Como? Vai perder para o mosquitinho, Chirar. Mano, eu acertei ele duas vezes, mas... Mas você não tem me atacado também, né, Teren? Você tem ideia, né? Não. Vai perder para o mosquitinho, Chirar. Vai perder para o mosquitinho, Chirar. Vai perder. Aí eu acertei ele. Enquanto eu não estou fazendo o movimento, eu sou imortal. Tá, mas eu consigo te... Mas tu não consegue me bater, né? Consigo, só que eu tenho que tirar a minha imortalidade. Tira. Tira para ver, Chirar. Tira para ver. É que ele pula muito, o Chirar tá parecendo uma perereca, mano. Ai, inimiga! Por que inimigo? Eu não fiz nada, eu só bati. É, é para o mosquitinho ganhar. Agora, agora você usa o mosquitinho para a gente ver o Chirar mosquitinho também. Sabe? Vai. Cadê o mosquitinho? Bota o mosquitinho. Quer ver que ele vai achar maneiro? Ele vai ficar entendendo vida. Mamãe, posso dormir com você? Eu tenho medo do mosquitinho e Chirar, mano. Você está com o Ponte of Field desligado, Chirar? Ah, mano. Oi? É a gente kill? É, mano. Sério? Não, não era. Eu te bati várias vezes, Chirar. Ah, tá. Outro pulinho. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vai, Chirar, escolhe qual que a gente vai jogar. Eu escolho, não se preocupe. E tira a armadura do mosquitinho. Mas quem vai escolher primeiro as portas? Não, a gente vai sortear. Só escolhe a porta, Chirar. Eu. O Alfinho. Tá, eu. Tá. Eu e o Tevra último. Tá, e qual porta que vai ser, Chirar? Vamos nessa azul. Ah, eu sou o primeiro. Nossa, noturno. Mutano, tô brincando. É o carinha que tem a caudinha lá e se teleporta, não é? Ele é da TP. Nossa, eu não quero não, galera. Pode ficar. Lá no Ened eu vi ele se transportando da própria morte. É porque ficando em Ened eu vi ele correndo da própria morte, sabe? Porque ele é muito bom. Toma. Que isso? Nossa, quem é esse brother? Arcanjo. Mano, ele parece ser legal, né? Tchircota. Eu vou jogar com ele. Você lembra do Arcanjo? Você não tá vendo o Enderman aqui? Apareceu e sumiu, né? O que apareceu e sumiu? Ele apareceu um Enderman aqui. É sério? Eu não vi. Ele apareceu do lado de você e sumiu. Esse é o seu poder? Eu sou fascista. É sério? Eu sou fascista. Tá, então eu entrego a armadura pro outro, né, Jof? Ah, mano. Vai, Chiquinho. Vamos ver qual que você vai pegar. Vai no carinha aqui ou vai no outro? Eu vou nele, mano. Vai nele? Vai. Olha a caldinha. Tinha ouvido? Ah, que mergulhinho! Ah, que mergulhinho! Vai, teletransporte. E minha mãe é no meu, meu. Gostou? Olha o jab. Se tivesse o efeito do desenho, é muito bom. E tem mais poder, Jiginho? Só isso, só a calda. E eu tenho... Uma espada. Isso. Lembra desse bizarro? Lembra quando ele pegou uma espada? Então dá. E essa daqui vai sobrar pro Trevor. Ele vai jogar de... Que isso? Quem é essa mulher? Cylock, mano. Sabe aquela lá que... Acho que é aquela lá que aparece no filme. Ah, não. Aquela é outra. Deixa eu ver, Tremil. Mostra aí os poderes, deixa eu ver. Ah, eu tenho... Que isso? Que legal! Que bonitinho! Caraca, tem mais espada do meu. Ó, chain. Tá. O que é chain? O que é chain? É corrente, mano. Tecnicamente é corrente. Ah, que bonito, mano. Legal, mano. Nunca vi uma cor de rosa, tá ligado? Tem laser? Cyblast. Ah, calma. Ah, lógico que tem laser. Mano, que legal, Trevor. Você tá vendo isso? Ah, ah. É mó forte, mano. Eu tenho force field. Ah, não fala. Tem tudo também, né? Não quer mais nada também, né? E ele também tem uma espada. Ah, acabou. Uma faca. Tá bom, mano. Acabou. Não tenha como ganhar, galera. Ih, ele também tá mal roubado, Elfinho. Não tenha como ganhar. Você defende. Ah, eu vou. Ah, tu voa. Eu vou, né? Preparação. Mas tamo dando de queda. Ai, recupera a minha vida aí. Vai, Cyquil. Bora pro PVP. Ai, é que o bicho tem perna, né, Elfinho? Ele não voa infinitamente. Vai. Três. Dois. Ouvi valendo. Não, sai, sai, sai. Ah, eu tô dando de... Ah, eu tô dando de... Ah, pera aí. É contínuo, seu laser? Não. Graças a Deus. É tier 4, né? Calmou também, né? Peraí. Calma. Toma. 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 Toma, toma. Asa. Asa adiante. Asa adiante. Ó, botão direito e botão esquerdo. Mesmo tempo, igual antigamente. Sabe que eu vou, né? Sabe que eu vou, né? Mas tem dano de cara, não é? Tem, mas é só... Eu vou usar. Chama. Chama. Toma, vem. Toma, que eu os dois botão ao mesmo tempo aqui, igual era antigamente na minha EF. Ó, 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 a EF. Tomei sopa, hein? Tomei sopa. Tomei sopa. Tomei sopa. Tem time? Tem time é banido do server? Você tá com quanto, hein, meu Deus? Trouxe coração. Quatro coração. Ai, meu Deus, mano. Sai, Trevi. Eu tô com quatro também, mano. Ah, morri. Nossa, isso já era muito roubado, mano. Vamos conversar, Trevi. Vamos conversar, mano. Não, você pode ser roubado, mano. Vamos conversar, Trevi. Vamos conversar. Vamos conversar, mano. Vamos conversar. Ó o diálogo. Vamos ver o diálogo, Trevi, antes. Quer ver o diálogo, Fih? Eu e você, diálogozinho. Ó o diálogo, ó. Ó o diálogo. Ó o diálogo na tua cara. Diálogo, Trevi. Prazer, diálogo. 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 Vamos ter o diálogo. Diálogo. Acabou. Aqui acabou. Diálogo. Aqui acabou, mano. Uma hora acaba. Com espada na mão. Com espada de pirata na mão. Uma hora acaba. Nossa. Vai, arcanjo. Pera que eu tô com fome já, mano. Tô com fome. Tu tá com uma coisa de vida, Zer. Tá com quanto, Trevi? Eu dou esse coração, eu falei, mano. Eu também. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meio coração. Nossa, mano. Mano. Por que, né? Eles eram realmente são armaduras bem balanceadas, né? Mano. Eu fiquei com meio coração, meu Deus do céu. Mas eu faço o meu primeiro ponte. E por que eu fiz? Eu não fiz ponte. Não, você quase fez, eu juro, mano. Mais um golpe que você me levava. Vamos jogar nesse daqui, galera? Eu vou errar. Eu vou errar. Eu vou errar. E quem começa vai ser o Chá. Carinho de novo. Entra, meu. Tá para o último, tadinho. Ele tá com o meu azar dentro. Baixa. Baixa, Jiquinho, mano. Vamos começar por aqui. Que isso? Um macaco. O que é esse mano, velho? Ele tinha lá nas armaduras antigamente, sabia? Mano, eu não lembro dele. Você vai jogar, Jiquinho? Eu vou ter um macaco. Macaco, Jiquinho! Jiquinho, pequenininho! Olha ele andando, mano. Eu sou um macaco. Perfeito, Jiquinho. Vem. Calma, mano. O cara é um macaco com arma, mano. Que momentinho. Minha perninha é curta. Macaco, segurança. Parece que tá de fralda, mano. Gostou? O que mais eu deixo aqui? Tem duas armas e o que mais? Duas pistolas e uma katana. É isso. Tá, eu vou. Vai, toma. Power Ranger azul! Dino Thunder, que louco! Foi mal, galera. Mas eu vou ter que ir, tá, mano? Esse daqui é um dos melhores Power Rangers que existe, tá, mano? É muito legal. Tem o Megazord? Modo Super Dino. Pera. Modo Super Dino. Pega o pai. Que louco! Tricera Shield. Pega o pai. Pega o pai. Nossa, tudo lindo de Ceraptus. Ah, tem um escudinho de Ceraptus. Vamos ver se vocês lembram. Qual era o poder do Ranger azul de Power Ranger de Dino Trovão? Ah, não fazia nada. Era tipo um escudinho, não lembro. Não, o poder. Cada um deles tinha o poder por causa da Dino Pedras, mano. Mas faz muito tempo, não lembro, mano. O azul. Bracosauro. O azul tinha super força. O vermelho tinha super velocidade. E a amarela tinha o grito. E o Tommy ficava invisível. Nerd. Sabe, mano, sabe o único Power Rangers que eu acho que eu vi mesmo, de verdade? Corre, viu? O Samurai, mano. Muito legal. Vocês nunca viram, né? Mas ele era muito bom, mano. E aí, amigos? Eu tenho uma arlinha também, né? Que Power Rangers... Aquela? Essa? É a arma toda? Tom, toma, 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 toma. Pior que os Power Rangers sempre tem uma pistolinha de laser, né? Sempre, mano. Toma. E vamos ver o Trevi, o que ele vai sobrar ali, mano? Vou pegar minhas balas já. Ah. Ah, Doutor é Doutor, né? Doutor Estranho Supremo. Ele já tem aquele poder bucha dele lá. É, só poder de Doutor Estranho. Poderzinho? Poder bucha. É, eu não sou maior fã dos poderes Doutor Estranho aqui no mod, não, tá, mano? Não, teoricamente era pra ser muito forte. Tipo, você lá entrar na dimensão espelhada, deixar tudo ao contrário, fazer aquele... Mas não tem dimensão espelhada. É, o Doutor Estranho é um ser mais forte, mano. Ele sempre é Tier 2, galera. Não importa qual o Adam seja, ele sempre é Tier 2, tá ligado? Por algum motivo, mano. Não entendo também não, tá, mano? De verdade. O cara é só o Mago Supremo, tá ligado? Você pegou bala ruim, né? Aham, sim. Irmão, gente, vamos voar. Ah, pronto, vamos voar. Minha irmandadezinha. Ah, não se preocupe, eu tenho duas Desert Eagles. Vai, recupera a minha vida aí, vai. 3, 2, 1, e valendo! Não tenho mais o comando, eu fico infelizmente. Ai, vou perder. Perdi, perdi. Não, você não vai ir. Não, isso é fora a trama. Tirou dano? E tu, hein? Ah. Ah, saio! Espero que eu não tô me dando de queda. Tera, 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 tera. Eu morri. Maneiro. Morri, eu morri. Maneiro, viu? Maneiro. Eu morri? Não, você não morreu. Eu morri. Eu morri. Agora eu morri. Eu tô morrendo. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Água, água. Água. Não, não. Eu morri. Morri. Água, 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 água. Não! Eu morro. Agora, morre. Água, água. E aí, tera, tera, tera. Chora pro macaco, não chora. Chora, 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 chora. Chora, chora, chora. Chora, chora, chora. Tá com o dinheiro, Chiquinho? Dois corações. Meu Deus. Vai, Dr. Estranho. Pera, calma que eu tô tentando aqui. Pera aí. Vai, Dr. Estranho. Tá difícil, Dr. Estranho? E aí, Dr. Estranho? E aí, Dr. Estranho? Dr. Estranho vai ter que apelar agora. Vai, Dr. Estranho. Cê ainda é o Supremo, outro avião. Nossa, mano. Cê ainda é o Supremo, mano. Vai. E aí, amigo? Pera. Eu te dou dano com isso aqui? Dá, eu acho, acho que dá. Eu não sei, não me dá mais aí, me dá mais disso aí. Acho que dá um pouco, hein? Dá, dá um pouquinho, Dr. Estranho, mas eu não sei se tu tá achando vida minha de verdade. Vou ter que ficar atrás da árvore. Trás da árvore, Chiquinho. Meu Deus. Não se preocupa, não se preocupa. Três cor de vida, Chiquinho. Não se preocupa, não se preocupa. Tá com dois de vida. Deus corações. Fica bom. Só com quantos, Dr. Estranho? Meio coração. Não é possível. Aham. Não é impossível. Meio coração, mano. Buxa demais, Dr. Estranho, mano. Buxa demais, mano. O macaco. O macaco. O macaco. Ah, mano, não. O macaco. Nossa, eu tô com um coração e meio, tava te dando vida assim. Eu não tinha visto isso. Ah, eu não ia me derrotar um diálogo. E nem fui eu que derrotei aí, você queria dizer aí. Mas, Chiquinho, qual porta a gente vai, amigo? Vamos nessa aqui, ó. Essa, essa brava. E o primeiro vai ser eu? Aham. O Trevor é o segundo. O Shara é o último agora, mano. Ah, que azar, mano. Uma vez, Shara. Uma vez. Toma! Quem é esse? Ai, é um Batman. É um Batman. Trava aí. Tô travado. Isso aconteceu comigo também. Voltei. Mano, não quero jogar com esse Batman aí não, na moral. Nossa, deve ter cara de ser buxa. Segundo. Ah, mas também não quero, mano. Vai ter uma série dele, sabia? Ah, é o Noir. Noir. Eu vou jogar do último. Ai, ai, ai. Esse bicho é forte. Meu, Headless. Ele voa, toca laser. Se liga no pai. Potato Knoakbek. Eu acho que isso não é uma batata. E Potato Screen. Pera. Potato Screen. Não gostei. Ele é literalmente roubado, mano. Eu tenho dois lasers. Vai, Trevor. Entende, Trevor. Qual você quer, Trevor? O Noir ou o Batman diferenciado, mano? Qual eu vou perder? Deixa eu ver. O Batman que perde aqui, vai. Vamos ver. Nossa, ele tem uma arma sinistra atrás de você. Que da hora. Nossa, que sinistra essa arma. O que você faz de... Esse Batman... Trevor, as pistolinhas já ganharam? Esse Batman também estranho aí, mano. As pistolinhas já ganharam. Ele deu mó dano nesse aqui, né, Ovi? Deu meio coração, mano. Deu um coração. Não é ruim, não, Trevor. Juro. Não é ruim, não. O que mais faz? Shuriken. E? 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 E aí, Batman, né? Eita, lá. E aí, o Indústico não conhece. Deixa eu pegar a melhor arma, a melhor pistol, né? Deixa eu pegar a melhor bala, vai. E o Xeral no ar, né? Duvido se adivinha o que eu faço. Cê gosta, né? Cê gosta, né? Cê gosta, né? Cê gosta, né? Pega a arma do pai. Pega a arma do pai. Não, pega a pior. Mas ele é muito louco no ar, mano. Olha isso. É que eu sou preparado tipo Batman, tá vendo? Não é, mano. Tuas bala é ruim, Trevor. Tuas bala é ruim, irmão, mano. O Tururu Tururu. Ah, é, o Finn. Esqueci de mostrar, eu faço o negócio também. O que é? Tirou? Vai! Três, dois, um, e valendo! Pistola, 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 pistola. O que é? O que é? Cê viu mentira, né? Eu não vi, eu não vi o negócio. Que legal! Toma, Mikael. Toma, Mikael. Toma, Mikael. Toma, Mikael. Toma, Toma. Toma no ar. Toma no ar. Toma no ar. Mostrando o meu tiro agora, cara? Mano, o tiro do nele é maluco. Moço, deu uma lagada. Eu vim. 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 Que bonitinho. Não. Não. Sai. Tem que puxar em uma avina? Tô botando de queda? Não. Que raiva. Eu te dou em alguém. Não é hora de ter raiva de eu tô com uns seis corazões. Ai. E você queria me dar com quanto? Mano, tudo. Tudo? voa o malgrado voa o malgrado voa o inimigo voa o inimigo não é engraçado que quando ta ele ele gosta de voar né mano mas o xerat ta se locomovendo um monte também eu to pulando isso é pulo como você diria seu legionário é contínuo? oi? seu legionário é contínuo? não ele é mas eu to parando pra ele que acho que ta acertando vocês ta ligado nossa xerat ta lagando eu não to lagando ai eu to lagando muito ah oh focus oh focus impossível mano não juro eu perdi meio coração agora meio? meio coração e tu vim perdeu quantos? eu to com 4 coração mano eu to com 4 também caraca o xerat é resistente a barra voa ai eu estou homem aranha né amigão que raiva do tre mano as barra dele tirou dano né ele pegou a melhor né ele pegou a melhor né ai ai podreus ai eu vim cara mas acho que esses cara que tem arma tem que pegar melhor bala mesmo mano que oh loco a bala normal da moda não da eu tava com a bala normal quando eu não eu tava de doutor estranho meu amigo o doutor estranho morre até pume aranha que arma mano ta com quanta de vida mano Eu tô com 3 e meio, mano, oh por deus, mano, já era Eu tô com 2, mano Sai! Trevor foi inimigo também, né? Ai, inimigo saço, mano O filho tá voando? Mano, eu estou me reposicionando Não, voando, né? Depois, depois, você não reclama Não, morreu Quando aí se reposiciona Ai, que hora Ai, mano Eu vou morrer, mano Ao tiro, ao tiro, ao tiro Sai, Trevor Ao tiro, ao tiro Quem se derrota primeiro Quem se derrota primeiro Ai O seu segundo 2 era pequeno, ao fim Obrigado, obrigado, xera Obrigado, obrigado Quem não tava vendo Quem não tava vendo Perguntava Meu Deus Perdi Meu Deus, eu perdi Adeus, mundo Eu perdi Eu perdi Tá com 2 corações Tá suave ainda, mano Meu Deus Ficou voando Eu jurava que eu ia morrer agora Meu Deus Até Ficou voando, né? Voando até eu Eu não fiquei voando Tava no chute Não Quando nós Quando nós tá De armadura que voa Ai, ai, fica lá Vai lá Mas, mano O problema não é voar O problema é você ficar no ar Eu voava, me reposicionava Voava, me reposicionava O problema não é voar O problema é ficar no ar A rodada inteira, tá ligado? Não voou Mas a gente se reposiciona também Não, você fica lá no ar Plantado com o laser Você já vê, você já vê aquele meme Que é tipo assim Não adianta discutir comigo Já sabeu que eu tava errado há 10 minutos Eu só tô discutindo pra te deixar braço É muita gente no vídeo dele Ouf faz isso Faz isso mesmo? Vamos aqui, ó, galera E a gente, quem começa Ouf Ouf de sempre Mas ele foi de segunda, a última Joguem vocês lá O que é isso? O que é isso? Olha a minha armadura aí Que eu vou pegar aí Mozambique O que é o Mozambique? Eu sei, sei que eu não quero, mano A armadura é pra mim Deadpool? Jogar de Deadpool Que é novo Mas será que ele está Deadpool? Fecha o paz Que laser bonito, vinho É novo Tu viu o olho dele? Olha pro olho dele Fica assim Literalmente atualizou Que da hora O Capitão Pátria Mó legal, mano Pegue essas carras, mano Pega as carrinhas O pessoal gosta de fazer essa versão do Deadpool, né? O Nazado, né, mano? Cara, nem que lembra essa versão do Deadpool, mano Que isso? Que isso? É um teleporte? Ah, é um teleporte, tá Ele fica no pequenininho Ele fica no Oufinho Fica no F5 fazendo esse teleporte Ah, legal Vai, Chiquinho Qual que você vai escolher? Eu vou com esse aqui Parece da hora Não, deixa com o robô aí Você vai, Ziggi Eu vou com esse aqui Sei lá É um Batman, né? Me dá a visibilidade dele Só um minuto Fez Ah, eu fico invisível na teoria Deixa eu ver Me dá a visibilidade Ó, que louco eu Ah, parece um TV Man Será que ele é daquele Será que ele é daquele Daquele desenho Love of Robots? Não, é de um jogo Eu acho isso daí Trevinho, mano Mano, slide Pera Eu tenho uma 12 Ó, eu fico invisível Slide Ó, Fico, pai Você faz o que? Tu viu? Ele desliza lá Ah, ele fica mais rapidinho Eu não entendi como funciona E eu tenho Uma 12 Uma 12 Doze Tá, vamos ver E o Trevinho vai jogar do que, hein? Trevinho Vamos ver Como eu vou ganhar ser mortal? Vamos ver Ah, ele é um fantasma É um Moon Knight? Outro Batman Não é, Trevinho Você é um fantasma, mano É um Monkey Knight? Que louco ele guardando a... É literal outro Batman Porque não tem... Não tem... Não tem poder? Não tem poder Vamos lá então, galera Preparados? Preparados Vai 3 2 1 E valendo Deixa eu ver pra cima do ovo Hummm Ai, meu Deus 200 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 Slide Feio Sai, trevinho Sai, trevinho Desculpa 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 Toma, gelasio Desculpa E corre eu consigo, mano Meu Deus Ainda bem que o laser do... Ah, tu celiporta Deliporte de vida, é? Desculpa 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 Eu ando devagar, mano Ai Você perderam vida? Perdi Já, já Tu perdeu? Eu já Meu Deus Já não carrega Meu legenda não carrega Sai 200 Acabou de regenerar Tá full de novo? Acabou de regenerar Meu legenda não carrega, galera Ah, que eu tô perdendo o botão errado Mano, mas toda vez que eu recupero A minha vida, mano Eu tomo mais dano, mano, literalmente Sai Que raiva Duzentos, duzentos, duzentos Vem na mão, vem na mão Não vou, eu nem recuei, mano Vem na mão, então, Xerá Vem na mão, vem na mão Vem na mão, você quer vir na mão Então você quer vir na mão, então Você quer vir na mão, ó o Face, ó o Face Você quer vir na mão, você quer vir na mão Pode vir na mão, vem na mão, vem na mão Tô com 28 milhões Não é de Overwatch, não? Mano, eu acho que é de algum jogo De item falso, ó, sei lá Não, acho que não é Ah, talvez, Sofimbo É de Overwatch, eu acho Ah, mas eu perdi Não é de Overwatch, Xerá? Não, não, acho que não Ganhei Ficou banho de vida É de jeito não falta, certo? Fiquei full Mas antes de você recuperar, né, o bobão Eu venho com quatro coração Não vou jogar as próximas Não faço mais Sim, porque eu já fiquei com nenhum Não, não Não tem como ganhar Relaxa, eu faço a última Valeu Tá, tem mais três soldados Vamos nessa, vai E o primeiro vai ser O Trevor, o impossível O Trevor é o primeiro O Trevor é o primeiro Será o último? Por que eu tô torcendo Quanto a gente vai jogar, Alvinho? Aqui, ó, na amarela O Trevor, vai lá Que isso? Nossa senhora Vai piorar? Eu ia escolher a primeira Mas ele pira ou não, mano Nossa, vai, Trevor Ah, não, mano É o... É Kid Danger Vibra Ô, louco! Mas a dinamita tá... Nô, que louco Silêncio, eu vi de novo Vai de novo? Nô Que louco Nossa, vai dar uma... Nossa, larga um pouco Cara, o que é Kid Danger, vai? É o do louco Ele masca a chiquilete, of Mano, eu não vou ver Você vai de Kid Danger? Não tem poder nenhum Tem o chiquilete? Ah, é o chiquil... Ah, não É o controlinho É o controlinho O controlinho Mano Mano Mano, mas... Mano, mas... É concordar que ninguém Derrota o Capitão Man, né? Não, não Pega o pai Pode ser Tá ligado que o Lufgear 5 Não conseguiu assolar o Capitão Man, né? Quem é Capitão Man? O chefão do... Do Kid Danger Ah, ele é forte? Tão forte assim, mano? Ele é invencível Invencível Oxi, por que ele é tão roubado? Do que ele é invencível? O poder dele é invencível, literalmente Ele é invencibilidade Só que tem uma... Ah, olha o chiquiletinho É chorar o chiquiletinho Sim, aham Ah, mas eu não sei brincar, mano É porque quando você usa o chiquiletinho Você se transforma, tá ligado? Liu Ah, mas eu sei, mano Só que usa só uma vez Não, mas eu só usei... Eu só usei uma vez Mas ele desinforma sozinho, mano Ó, o Pyro Esse é aquele... Esse é aquele carinha de fogo lá Do filme do Wolverine, tá? Que vocês viram Mano Por que você tá triste? Ah, que meu irmão adora toa, hein, mano Mano, olha isso Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Você pode flotar Ah, acabou o chiquiletinho O chiquiletinho matou Acabou, nem começou ainda, tá ligado? Vai, chiquiletinho Ganha Três Com última carne Dois E valendo Transforma Deixa eu soltar todos os lasers por cima Ah, por que que tu tá me focando, meu irmão? Porque ele tá se transformando, só uma pessoa justa Ah, morri já Nossa, mano, o Kid Dendy é horrível, mano Eu não sei jogar a questão daqui, não, galera Não fale assim dele Nossa, nunca vou... Cara, é bem legal É bem legal, mano, o programa Quero me ver esse pouco Quero me ver... Morri Morri Morreu nada Tu tá f*** ainda, mas ele Não, vai puxar Ai Valeu, viu, meu irmão Vai, puxar Vai, puxar Vai, Trevor, ganha dele Ganha dele Não tem como ganhar, não tem como ganhar dele, mano Ganha dele, Trevor Não tem como ganhar dele Sua obrigação ganhar de vibro Olha isso, que bagulho roubado, mano Isso, cara, nem tira o dano teu, Xera Cara, ele tirou Eu tô com menos três do coração Aí, pá Parabéns É, o que sou ganha será pra mim, né, mano Deixaram eu jogar, né, mano? É, me deixaram jogar Falaram, vai Ah, mano Pai Gostou? Não gostou? Vai, Chiquinho Tem mais duas rodadas Escolhe Empate Escolhe qual a gente vai Ah, é verdade, é, mas você vai primeiro já Sou primeiro, tá E você vai pra outro Vai Eu vou Vamos Nessa aqui, ó Vamos deixar isso aí pro último Tá Toma, então Amazona, que é isso? Era venenosa? Mischief Mischief Quem quer ser a mina? Não sei o que significa isso em português É a Mischief É a Mischief Não quero, não Que louco Jack Cooper Titanfall de novo É de caga Que é esse brother, mano? Peguei o cabeludo, mano Perdei o cabeludo, mano Nossa, eu acho o maior chato ele no desenho Toda vez que aparecia ele Nossa É de onde isso, mano? É de X-Men Ah, peguei um cabeludo Ah, nunca vi Peguei um paio Eu não gostava quando aparecia ele Porque o poder dele é esses braços de metal aí, mano Ah, mó paio, velho Não gostei, não Não Qual você vai, Chiquilio? Ah, eu vou de Mischief, mano Ah, mano Mais do Batman Mais do Batman Parabéns Por todos os envolvidos Mano, mas ele é mó estiloso, mano Ah, vai, vai Vai Ô, louco Ih, eu vou Dois Um e malena Tô triste, mano Fala comigo não, mano Ah Ah O Xerat tem o laser Peraí, última carninha, né? Calma aí Não, calma aí Vamos conversar Para com isso Vitor Vitor Toma Eu tirei vida, Xerat Sai Ó o braço Ó o braço Ó o braço Ó o braço Eu vou te afogar Eu vou te afogar, Xerat Eu vou te afogar, Xerat Vai Eu vou te afogar, Xerat Eu vou te afogar, Xerat Eu vou te afogar, Xerat Eu tô com a roupa do Kid Danger Vem então O cara é o Kid Danger Vem então também Vem, vem, vem Toma Toma Ah, eu não tiro de ninguém, mano Eu sou um bucha, mano Eu não sei se você tira ouvido Eu sou bucha Eu sou bucha Eu sou bucha Já era Acabou pra mim Acabou Tá bem aí, amigão Calma aí, mano Tava vendo o cara ali, mano Não Tava vendo o cara Meu Deus, ele não tira vida não, né, aparentemente Tira, mano Já perdi dois, três corações agora Quatro corações Tu recupera? Não Eu vou morrer, cara Acabou Ai, não sabia disso O que é? Que eu dou tipo um dashzinho pra frente, ó Sai, Chorauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau Não, Tanque. Mamãe, eu posso dormir com você. Eu estou com medo do Xará, mano. Eu estou com medo da Mischief. Estou com medo da Xará. Estou com medo da Xará, mano. Vai, Treva, ganha dele, mano. Ganha dele. Ganha dele. Ganha dele. A Xará voa. Ganha dele. Mas eu não vou voar. Ganha dele, ganha dele. Ganha dele, ganha dele. Eu estou com o Divide Tram. Com quatro coração. Eu estou com três e meio. Fui de arraste. Desiste não, Trevi. Desiste não. Eu estou com três e meio. Não desista, para. Desiste não. É que quem está atirando vida de tu é o... Ah, eu estou com três agora. Não era. Eu nem acertei. Não, tu está atirando. Eu estou na minha vida, Trevi. E eu estou tomando de fome também. Dois corações. Estou com os três. Ah, o cara está suave. Eu estou. Mano, eu estou com meio coração. Ah, eu vou morrer. Um está piando o Xará, rapaz. Caraca. Ele fica invisível. Nossa, ele fica invisível. Mas dá para ver dele, cara? Ah, sim. Eu consigo ver onde está a hitbox dele. Não dá para ver onde está, né? Cerou tudo. Está errando? Acabou. Está piando o Xará? Acabou, ele invisível. Ah, não. Nossa, o Xará deixou demais, mano. Eu não deixei, mano. Eu fui amigo do vídeo. Não usei minha visibilidade. Não voei. Nossa, o Xará deixou demais, mano. Deixa aonde, mano? Sai. Nossa, que paia. Me sentiu gom aqui. O cara deixando a... Deixou aonde, Trevor? Vai morrer. Nossa, eu me senti um gom aqui. Aonde que eu deixei? Não deveria ser o caçador. Deixei isso aí. Vai. Vamos ver quem vai ser o primeiro. É o Xará. Ah, eu sou o último. É claro que na última, eu sou o último, né? Ah, valendo três pontos, né? Três pontos. Para todo mundo ter chance de ganhar. Vai. Quer ver que eu vou pegar? Ah, então seria quatro. Três. Eu não sei fazer matemática, não sei fazer matemática. Vai lá, terminou. Sou eu, não? Ah, tá, Pedro. Você era. Tá bom, Trevor. Tudo bem, tô. Vou nesse aqui primeiro. Vai jogar de Iron Man. O Iron Man. Não quero jogar de Iron Man, não. Ah, então vai pra próxima. Pátria? Nossa, é um novo Pátria. Se pegar o Pátria, tem que falar a frase deles aí. Pátria V2? Qual que é a frase deles? Que ele é melhor que todo mundo. Que você é o melhor. Que você é o quê? Que você é o melhor. Mano, eu não quero jogar de Capitão Pátria, mano. Então você vai no último, Chiquinho, mano. Eu elei de... Que isso? Metá-lo. Que que é metá-lo, mano? Uhum. Que que você vai, Chiquinho? Ah, não é... Laser. Ah, não é... E... E mais laser. Laser e laser. E eu não vou. Você, Trevin. Você vai de Pátria ou de Iron Man, mano? Pátria. Ai, eu vou jogar de... Vai, fala pra vocês. Vai, fala. Eu sou melhor que todos vocês. Eu sou melhor que todos vocês. Ah, mano. Não, nem fala, mano. Não fala, mano. Não fala disso. Não, não quero. Não gostei, não gostei. Ah, mano. Tá, recupera minha vida e bora. Vai, galera. Tem coisa de vida não, Fim? Eu tenho uma barriga. Eu tomei dano, tá ligado? Ah, tá. Que susto. Deixa eu me reposicionar. Vai. Três. Dois. Um. E valendo. Tá, mano. Tá dando? Eu tomei dano. Tômei dano. Tômei dano. Tômei dano. Tômei dano. Nossa, perdi. Dois laser em mim. Dois laser em mim. Eu tava... Eu tava atirando... Nossa, minha voz falhou. Eu tava atirando... O Xará de 2018 ria muito do Yodel. Yodel. Isso era muito engraçado. Não é, mas o Xará de 2018. Esse aqui agora é grande, tá ligado? É. E aí, o Xará valeu nove? Xará bravo. Sai fora. Xará bravo agora. Para de me focar. Não tava de focando. Não, não tá. Os dois tão em mim? Não tava de focando. Sai, deixa eu ir pro chão. Perdi. Tá. Sério? Mano? Caraca. Eu tirei alguma vida, Alfin. É que vocês dois usaram laser em mim ali lá no começo? Mano, eu tirei alguma vida, Alfin. Perdi toda a minha vida. Nada? Ah, vem no chão, Alfin. E aí, mano? Ó, ó, ó. Toma, 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 toma. Quero enclamando. Toma, toma, toma. Mas eu não te atingi, sério. Mano, atinge um pouquinho. Você perdeu vida? Eu te atingi. Eu te perdi. Eu vou morrer, mano. Sai, Alfin. Finalmente, você vai ganhar um vídeo de heróis? Ah, eu vou morrer, mano. Não! Eu não tirei nada? Não, mano. Eu tô full, mano. Homem de ferro é bravo, tá? Nunca mais critico o Homem de Ferro. Viu? Vai. Pior que eu ainda pensei nele. Por que que você é o Lorax? Ai, pera. 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 Impossível. Depois de mil anos. É. Depois de muitas derrotas. Tá vendo? Tá vendo como não precisa dar efeito em você pra ganhar, Alfinho? Ó, aí é uma coisa boa. Não veja isso como um insulto. É. É. A gente acredita no seu potencial. Acredita no seu potencial, mano. Ai, ai. Vai, galera. Comenta aí embaixo o que vocês acharam das novas armaduras. Qual foi a favorita de vocês, Amelios? Eu acho que... Mano. Nossa, tem tanta, mano. Mano, eu gostei muito do mosquito, mano. Por mais que eu não tenha usado ele, eu achei ele muito legal, velho. Isso que é bravo. E você terminou? Cara, eu gostei muito daquele Deadpool também, mano. Hum, mano. Nossa, o pior que o Deadpool é bravo. Mas eu gostei da do macaco, da do jarar. Mano, bravo. Ele tá bravo também, mano. E vocês, cara, comenta aqui embaixo qual vocês mais curtiram.